Olá pessoal, tudo bem? Hoje vim dar uma notícia bem bacana pra vocês, é que eu abri uma turma de workshop aqui em São Paulo, tá? E eu vou dar o dia inteiro de workshop, tá bom? Vai ser das 10 da manhã até às 5 da tarde, vai ser bem bacana, o espaço é muito fofo, é lá no Mundo Craft, que fica lá na Vila Madalena, tá? É na Rua Fidalga, 515 Vila Madalena. O acesso é bem fácil, tá bom? E o lugar é incrível, gente, aí a gente vai ficar o dia todinho crochetando juntos, das 10 da manhã às 5 da tarde, vai ter um coffee break, vai ter muito bate-papo, muita foto, tá? E eu quero falar pra vocês também que todo o material da peça que nós iremos fazer, porque eu vou ensinar pra vocês uma peça de primavera, né? Já, porque aí já vai estar em setembro, já vai estar esquentando um pouquinho, então vou levar uma peça bem legal pra gente fazer o passo a passo, porque vai ter aí um tempo bem longo pra gente conversar, crochetar, interagir, tirar fotos, né? Conhecer um pouco mais umas às outras, os uns aos outros, porque tem meninos que me seguem também, então vai ser um dia, assim, incrível, eu tenho certeza que vai ser muito, muito legal. Então é isso, pessoal, se você tiver interesse, já reserva a sua vaga, porque como vocês sabem, o tempo voa, daqui a pouco já é setembro, né? E infelizmente a gente só tem essas 12 vagas, tá bom, pessoal? Então se você tiver interesse, é só me contatar pelo e-mail diane.gy.hotmail.com. E eu sempre tô deixando todas as informações do que eu tô fazendo lá nas minhas redes sociais, então se você não me segue no Facebook, é diane Gonçalves Silva, tá bom? E no Instagram é gonçalves.diane. Então recadinho dado, eu espero que conhecer vocês por lá, vai ser um dia muito, 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 muito inesquecível, eu tenho certeza, e é isso, pessoal, todas as informações estarão aqui na caixa de descrição desse vídeo. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!